Seu canto adequado, se eu não curvo o jeito que é pra ver Eu conto a Deus, eu sou o reino de mim, ó Ninguém ouvo andar, me derrubando o chão pra dar Eu não me decuperei, ó lá, eu sou o reino de mim Sem muita gente, oh, me delusão Todos esses filhos, só tecs ouviram Tá! T pseudo Mja e escolha, ninguém Que não tinha escrito e não Jog era bem Não sei se que eu tô grav nearby Mas eu sou o reino de mim Música 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 Música